Evento Celebridade, estilo Jovem Guarda, vamos lá? Meu bem, em qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem E você anda me prepara ao namorar assim E o bem melhor suporto, mas você não grita em mim Por isso eu quero demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa outro dia, vê chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você bebe, se sempre é ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr, é de gozar, não teria E não correr demais, agora corro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr, eu não teria Motivo pra correr, devagar eu andaria Eu não corria demais, agora corro demais Corro demais só pra te ver, meu bem 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 Valeu Espero sua participação, hein Tchau 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 Tchau